O Edson está escondendo alguma coisa de mim? Eu esqueci. Eu estou muito atrasado. Até logo, Marinette. Eu só mereço mesmo a solidão. Por hoje já chega. Você não é o mesmo desde que a minha irmã Emily desapareceu. Su, abra minhas asas! O que você fez? Segunda, sete e meia da noite. Você perdeu o Ladybug. Tem dois episódios inéditos seguidos de Miraculous no Gloob.